Hoje, dia 3 de fevereiro de 2020, estamos entregando aqui na Caixa Econômica Federal de Feira de Santana um projeto de adequação das estradas vicinais do município de Chorrochó. Agradecendo a Deus por envolvimento de todas as pessoas que se empenharam em fazer o projeto. Ao Ministério da Agricultura agradecer ao governo federal por essa parte de conceder esse 1 milhão e 910 mil para que a gente possa melhorar as estradas vicinais do nosso município. E sim, hoje é um dia importante e pedir à Caixa que agilize o processo de análise para que a gente possa fazer a licitação e começar essa obra quanto mais cedo possível. Então, dizer a todos, a Gaudinésio, a primeira-dama que está aqui, ao engenheiro da Caixa, Paulo, a todas as pessoas que ajudaram a acontecer esta coisa tão importante. Então, meus parabéns a todos e que Deus nos ajude a gente a trazer muito mais benefício para esse município.